Não é que eu tenha escolhido, eu sempre quis fazer isso, sempre me preparei desde muito pequena, fui reconhecida como tal desde muito pequena. Então, com 12 ou 13 anos, tinha algum concurso, mandava, fazia uns desenhos, mandava, sempre ganhava alguma coisa, algum presente, algum brinquedo. Mesmo aqui no Brasil, logo depois que eu cheguei, eu fui estudar na Escola Amaro Cabalcante. E ali, entre os trabalhos, eu lia muito, sempre li muito. Então, estava lendo Machado de Assis, e aí me pediram para fazer umas ilustrações e fiz, Ananquim. E aí os professores acharam tão legal que pegaram e molduraram. Estão até hoje lá na sala dos professores. E esse tipo de incentivo que as pessoas dão, vejam, que sabem, eu sempre tive certeza que o meu trabalho, que o meu lugar era aquele, que eu não precisaria me preocupar. A única coisa era fazer bem feito o meu trabalho. E que, inevitavelmente, o meu lugar estaria garantido. Então, eu não precisava ter pressa, não precisava ficar ansiosa, só precisava estar fazendo dia após dia a minha parte. E fiz exatamente assim. O fazer, o trabalho do fazer, realmente é uma coisa tão emocionante, tão silenciosa, tão cerebral, que a pessoa realmente deixa de existir. Se não me avisarem, olha, está na hora de comer, está na hora disso, está na hora de... Já é tarde, não, ficou escuro aí, não pode trabalhar mais. Certa vez, eu me dei ao trabalho, ao cuidado de ver como é que era o meu rosto, antes de eu começar a trabalhar, e como é que ele era, quatro horas depois. Parecia que tinha iluminado, não tinha cansaço nenhum, parecia que estava cintilante, o olho estava brilhante, o cabelo, os cachos do cabelo estavam todos maravilhosos, tudo, a pele fica linda. Claro que, no final, existe aquela magia, não existia e agora existe. Mas isso é o lado mais superficial, desbundante. Pode até parecer uma heresia dizer isso. Bom, eu sou uma pessoa agnóstica, eu não acredito nem desacredito, eu não sei, eu estou atenta o tempo todo, eu estou de olho o tempo todo, esperando uma resposta. Ao mesmo tempo, acredito num mundo muito mágico. Eu não sei a verdade. Eu tenho ditado uma história zen, que diz assim, o que é que a madeira sabe da cinza? O que é que a cinza sabe de quando foi madeira? Nada. Eu sou assim. Acho que deve ser muito difícil ser um ateu de verdade. E, ao mesmo tempo, é muito difícil a pessoa ter uma fé, ter uma inveja brutal de quem tem. Eu acredito que você, perguntando as coisas, pedindo, tem experiências pessoais de pedir. Eu queria isso e, na mesma hora que aquilo acontece, eu queria tanto que não peço nada, que não seja uma coisa que não faça mal a ninguém, ou que não seja... Porque, quando eu pedir, eu estou sempre sendo atendida. Por isso que eu acho que é um mundo muito mágico. Mas, eu não sei, eu não sei, é mágico, mas por que que ela é mágica? As coincidências não existem, não acredito em coincidência. Acho que tudo é uma sequência lógica. Aquela parte da ciência fractal, onde não é nada casual, onde tudo continua se repetindo. Eu acho exatamente isso, em tudo. E, ao mesmo tempo, eu questiono até isso mesmo. Não consigo, por exemplo, um jogo de dados, eu fico totalmente fora de mim. Eu jogo o gamão e fico questionando por que que saiu três vezes, seis e seis. Não é possível que saia cinco vezes. Por que que o dois e o três saíram agora, seguindo? É uma coisa... A casualidade me impressiona e me assusta muito, ao mesmo tempo que eu acho que não tem casualidade nenhuma. Difícil. Muito difícil. Acho que as pessoas sofrem muito mais do que precisam sofrer. Aliás, nisso, quando tinha meus 27 anos, eu li um livro que foi um divisor de águas na minha vida, do Aldous Axley, que se chama A Ilha. E, daquele livro, eu tirei uns... Pensei uns textos que são a minha diretriz até hoje, que pintei num quadro que está no meu caminho, no meu quarto, que eu vejo todos os dias para eu nunca me esquecer. O que é que está escrito lá? E o texto começa dizendo que ninguém precisa ir à parte alguma. Você levar a tua vida sem precisar ir à parte alguma. E encerra esse texto, no final, dizendo que o ser humano, ele... Dois terços do sofrimento que deve suportar... Aliamento. Um terço é porque ele é dotado de sensibilidade a um ser humano. E aí, inevitável. É a dor de dente, a morte, o sofrimento. Os outros dois terços são supérfluos e confeccionados em casa. Então, eu sempre me lembro, poxa, esse é dos dois terços. Esse é do terço que não pode se escapulir. Então, se você sabe que aquele terço de sofrimento que te toca, você não vai poder fugir a ele. Já está resolvido. E você não precisa ir à parte alguma. O que você quer mais? Você vai ser feliz. Só pode ser feliz. Olha, primeiro, que adoro, que depois do domingo vem a segunda que eu vou poder fazer. Que adoro que depois das férias, porque eu estou passeando, e daí eu estou na Europa, estou na Itália, estou nos Estados Unidos, e eu digo, ai, semana que vem, estou lá no meu ateliê, com aquele cheirinho de madeira, de tinta, com aquelas minhas coisas todas lá funcionando, a música tocando. Que legal. E porque tem um monte de quadros, tem um monte de ideias batendo aqui no meu cérebro. E tem que fazer, porque se eu não fizer naquela hora, virão outras e aquelas serão perdidas. Então, aí eu me sinto, assim, empurrada naquela obrigação de executar tudo, de executar tudo, de fazer tudo, porque se eu perder aquele momento, acabou-se. Não vai ter outro momento para refazer. Isso é muito legal. Isso é como se fosse... Aliás, sabe que uma vocação é um compromisso muito sério, é uma obrigação muito séria, porque você vai ter que prestar contas. Eu não sei a quem, mas eu sei que vou ter que prestar contas. E aí eu não posso deixar passar nada. Tenho que fazer tudo. Quem é que eu vou ter que prestar contas? Por que que tem... O Gustavo, meu namorado, disse, mas por que você fica trabalhando desse jeito? Por que trabalha tanto? Para um pouco, se poupa um pouco. Então, eu não vou...